Que história? O planeta triste. Era uma vez no espaço onde estavam a Lua, o Sol, as estrelas, o planeta Terra e os outros planetas que fazem parte do sistema solar. A Lua disse, a Terra está com uma cara muito feia. Você está certa, disse o Sol. Ouvi dizer que as pessoas naquele planeta não cuidam dele, disseram as estrelas. Achamos que ele está doente. E todos se aproximaram do planeta Terra para perguntar o que havia de errado. Olá Terra, você está bem? A Lua falou primeiro. A Terra olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas e não conseguiu responder. Você está nos assustando, disseram para o planeta Terra. Então a Terra disse, os homens estão queimando as florestas, derrubando árvores, enchendo o mar de lixo, exterminando animais. Mas ela soluçou novamente. O aquecimento global está derretendo meus polos. Como eles não podem ver? Eles estão destruindo a natureza, disse o planeta Terra. Algumas crianças que brincavam na rua, ouviram a conversa e disseram, Terra, terra, não chore mais. Nós cuidaremos de você. Não vamos deixar você morrer. Para isso, prometeremos. A Terra, então, sentiu um grande alívio com a promessa das crianças. Porque as crianças são o futuro do planeta. Piripimpim, a nossa história chegou ao fim.